Ah, mano, eu não fui. Nossa, derrubei um caralho, mano. Bom, é bom, aqui, viu, mano? Não é? Tá vendo aqui, tá indo daí? Você pegou lá, por? Isso aqui? Peguei. Ela não é ruim, não, mano. Puta, deleza. Não, tem mais um lá, tá jogando o que tão. Mais um aqui, tem mais um aqui. Era ali que eu queria ir, eles já foram. Eu vim pegar a moeda aqui. O cara já tirou. Perdeu, mano. Já acertei um tiro, já acertei um tiro. Vou segurar os caras na Storm aí, eles vão. Não tá de dano em nada. Porra, tá lá aberto. No jogo, o cara achou de novo. Vou terminar de baixar essa merda aqui. Duas de 25. Mano, vamo vazar, vamo vazar. Supam e esqueçam aí. Vamo salvar o Alan, vamo salvar o Alan. Eu passo com o carro aí. Vamo salvar o Alan. O cara comigo. Ele não cola por trás da pedra. Ele leva pra trás da pedra, gente. Eu caí. Tem que ter um Alan. Não adianta salvar o Alan que ele caiu. Ah, ele caiu? Não, não. Não, não, não. Alto, não diga o protetional o bagulho dele. O cara é comigo. Pega as coisas dele, ô. Ele não resta mais não, ele caiu. Meu Deus. Será que não morre, cara? Ele quer se terminar. Não, não, não. Não, não, não. Bora safe. Ah, seu matou. Eu matei já. Só vazando, vale. Tô vazando. Tem que tão? O cara tá vindo. Tem que tão, vamo? Não. O cara tá vindo minhas costas aqui. O cara tá vindo minhas costas aqui. Nossa. Vou pegar aqui. Cara, eu tô ligando o tiro pro lado, velho. Ah, ele foi pro lado errado. O cara tá vindo minhas costas aqui. O cara tá vindo minhas costas aqui. Tem coisa comigo. Não sei porquê. A gente consegue sair, mano. E os cara lá vai sair minhado, hein. Vai. Quer ficar por lá? Vai. Vai. Pode marcar eles ali em pia. Ali onde morri ali tá saindo dois miadaço. Eles vão sair por aqui, mano. Ó, tem uma casinha aqui na esquerda, mano. Vai. 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 Onde que é? Cadê? Passou de barco. Passou de barco. Aham. Embaixo do dofa. Ah, mano. Eu não fui. Nossa. Derrubei um caralho, mano. Vai, vai. Vai pela água. Vai pela água. Não tô nem vendo se você derrubou. Tá, mas tá na água. É só seguir a água, mano. Tem um carro que parou aqui atrás de mim. Tem mais um tiro pra finalizar aí. Tá ali ainda. Aqui, ó. Tá atrás, ó. Mas até um. Tá ali com os caras. Ah. Tá ali. É corrida um. Ó aqui. Mar fab. Tá ali com os vozes. Não vai. Tá ali em quando tá. Eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais foi? foi mas... mano é estranho é essa... vem curar, vem curar, vem curar, vem curar, vem curar aqui ó, Kitão... Shieldinho e Shieldão vai bater o que Van? tá, Kitão, beleza, bateu, vem Shieldinho e Shieldão Shieldinho e Shieldão Van ai será que eu largo essa... eu largo esse... tipo de coisa aqui, mano? não, se for largar, pega então, então você... não, não, vou levar, vou levar, vou levar não fecha, caralho a luz não fecha tá, GG mano, eu acho que tem mais algum loot em algum lugar aqui tenho famas aqui, mano, algo, quer dizer tá, vambora vou levar o arpão eu levei bala, não ia perder as costas ainda sei quer dizer, eu não sei se foi eu tem cara aqui na montanha tem cara aqui na montanha quer o Groot? não não eu vou no Andrade, eu preciso que o Andrade não sei 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 se ele botar a cara lá talvez eu consiga acertar um tiro vai pro bicho tô vendo que ele tá esperto é que ele está aqui com os trancastelos não construiu o Lanco pois é, eu tô vendo só precisava que ele botasse a cara por um tempinho não sei não sei acertei um acertei um acertei aquele que é tipo um elfo tem dois lá, vambora tchau não sei eles vão ter que sair vão ter que sair lá nossa a VAM agora que eu vi vim pegar o drop mano, tava mal é nós dois e os dois, é nós dois e os dois eles saíram já eles vão vim pra mim, eles acham que eu to solo tá lembrando que eu não to vendo eles eles vão vim pra mim, eles desceram aqui é a safe to vendo eles ai fica miradão essa porra mano ele não para velho certinho ele ta mirando ta mirando em você? tá vocês dois tem safe relax aí tem um ta mirando em mim, ó o debaixo ali ó mirando da acima ó van, um passou pra direita aqui não não eu matei uã 2 main aí, 6, mono ou não matei 1 do que? 78 Tá no chão Pega! Boa van! Haha moleque! GG mano! Tchau!